DJ Caio, Mec, Mec, Leve elas pro match, match de copão na moça Pisão Caio! Tu tem uma amiga piranha, vou te dizer qual é Quem tem amiga piranha, eu vou te dizer qual é Quem anda com piranha, piranha é Quem anda com piranha, piranha é Vai cabocetando o cabeção, se quiser vai pelo pau também Vai cabocetando o cabeção, vai se quiser vai no pau também Vai cabocetando o cabeção, se quiser vai pelo pau também Vai cabocetando o cabeção, vai se quiser vai no pau também Vai vai vai, vai vai, vai vai, vai vai, vai vai Xarequinha do trem, vai vai, vai vai, vai vai Cara, oi, xarequinha, oi Vai cabocetando o cabeção, vai se quiser vai pelo pau também Vai cabocetando o cabeção, vai se quica Catucar faz barulho, catucar faz barulho Vou te botar faz barulho, mulher Se eu empurrar faz barulho Vida de solteiro sempre vai ser melhor que casado Bem melhor tá cheio de puta do que mal acompanhado Tô de volta pras piranha, tua puta, toma senha Tô de volta pras piranha, tua puta, toma senha Vida de solteiro sempre vai ser melhor que casado Melhor tá cheio de puta do que mal acompanhado Tô de volta pras piranha, tua puta, toma senha Tô de volta pras piranha, tua puta, toma senha DJ Caio, Mac, Mac, leva elas pro match, match de copão na mão Se tu empina eu vou dar da puta, tô de copão na mão Se tu empina eu vou dar da puta, toma tapa, toma tapa Sarra na glocada, toma tapa, toma tapa Sarra na glocada, ganhou de final do ano o presente do DJ Caio Toma tapa, toma tapa Sarra na glocada, ganhou de final do ano o presente do DJ Caio Toma tapa, toma tapa, vai Sarra na glocada, ganhou de final do ano o presente do DJ Caio